Silêncio, silêncio, tem a palavra o coroné Furgêncio. Mês concidadão e minhas concidadonas. Cala a boca! Única, única! Com a filha de João, Antônio ia se casar. Mas Pedro fugiu com a noiva, na hora de ir pro altar. Com a filha de João, Antônio ia se casar. Mas Pedro fugiu com a noiva, na hora de ir pro altar. A fogueira está queimando e um balão está subindo. Antônio estava chorando e Pedro estava fugindo. E no fim dessa história, ao apagar-se a fogueira, João consolava Antônio, que caiu na bebedeira. Com a filha de João, Antônio ia se casar. Mas Pedro fugiu com a noiva, na hora de ir pro altar. Com a filha de João, Antônio ia se casar. Com a filha de João, Antônio ia se casar. João consolava Antônio, que caiu na bebedeira. Agora, Zepinha, Zepinha, canta. Com a filha de João, Antônio ia se casar. Ai, Antônio! Mas Pedro fugiu com a noiva, na hora de ir pro altar. Viva a filha de João, Antônio ia se casar. Mas Pedro fugiu com a noiva, na hora de ir pro altar. Viva a filha de João, Antônio ia se casar. Viva a filha de João, Antônio ia se casar. Viva a filha de João, Antônio a filha de João, Antônio ia se casar. Obrigado.